O Botafogo recebeu tudo à vista, 2 milhões e 600, só 400 mil que vai ser até o final do ano. Está todo o dinheiro no sindicato, ou seja, 100% para pagar salários de jogadores e de funcionários, que a gente precisa, porque você tem que entender o seguinte, se eu não pagar salários, eu perco o jogador de qualquer maneira. E se vender no futuro em erros, o Internacional vender, nós temos 25% do passo, a gente tinha 50%, temos 25%. Então, se o Internacional vender amanhã por 10 milhões de erros, a gente vai botar 2,5 milhões de erros no bolso. Simples assim. E é que precisava. Você acha que eu não estou triste? Eu estou muito chateado de ter que vender o PV, porque apareceu essa oportunidade.